Agora, imagina só chegar aos 100 anos sem nem usar óculos, feliz da vida, cheia de vitalidade e aprendendo uma coisa nova a cada dia. Essa é a vida da Dona Lurdinha, que você vai conhecer agora com o repórter Roger Santana. Essa é a Dona Lurdinha, 100 anos de idade. E pra onde que ela vai agora? Pro médico? Pra farmácia? Não, senhor. Dona Lurdinha está indo pra aula de informática. Dona Lurdinha nunca havia mexido em um computador. Foi a primeira vez aqui. E apesar dos 100 anos, ela teve poucas dificuldades. Foi mais de mexer com o mouse, foi procurar a setinha. Às vezes ela se esconde. Dona Lurdinha nasceu no século passado. Estou do tempo ainda, do rádio, da vitrola. Mas a tecnologia do século XXI não assusta. Ao contrário, encanto. Quando eu encaminha qualquer coisa, mensagem encaminhada, com sucesso. Já está lá. A aula de informática aqui é dedicada à terceira idade. E Dona Lurdinha veio parar aqui, porque um dia precisou de ajuda para atravessar a rua. E quem apareceu para ajudar? Justamente a monitora de informática. Eu falei, eu trabalho no Fábio Rusco, meu nome é Marisa, e o projeto é para atender as pessoas acima de 50 anos que querem entrar na internet. Aí ela falou assim, eu vou te procurar daqui a um tempo. Passou, passou, passou algum tempo. E ela falou assim, eu vim aqui porque encontrei você na rua, você disse que seu nome é Marisa, e mandou vir fazer minha inscrição. Aí eu fiquei olhando para ela assim, é verdade, eu fiz isso mesmo. E não é só a memória que anda boa. Já reparou que Dona Lurdinha não usa óculos? Dona Lurdinha, a senhora não usa óculos, não? Ainda não. Devo usar um dia, né? E está sempre disposta a enxergar e aprender coisas novas. Saber não ocupa lugar, né? A tecnologia tem sempre uma novidade, né? A Dona Lurdinha acabou de escrever aqui a mensagem para o neto dela, que mora no Rio. A senhora escreveu o que para ele aqui? A senhora pode ler para mim, Dona Lurdinha? Posso. Querido neto, estou sendo entrevistada pela TV Gazeta e vai ao ar hoje, ao meio-dia. E agora, que já chegou aos 100 anos, que sabe usar a internet, o que mais que Dona Lurdinha pode querer da vida? Viver, viver, viver. Viver. Eu tenho vontade de viver, ao máximo. Mas viver assim como eu estou. Uma pessoa que teve a felicidade de chegar aos 100 anos, assim como eu estou, lúcida, feliz da vida, satisfeita, contente. Que história bacana, né? O saber não ocupa espaço. Frase aí da Dona Lurdinha. Dona Lurdinha está aqui, gente. Boa tarde. Tudo bom, Dona Lurdinha? Prazer. Prazer recebê-la, senhora, aqui. Francisca, acompanhante da Dona Lurdinha também, veio participar. Tudo bom, Francisca? Tudo bem. Ela é sempre assim, cheia de gás, né? Sempre. Tá certo. Dona Lurdinha, me conta uma coisa, só a data de nascimento. Me fala aí. 24 de junho de 1911. Eu quero saber como é que é, qual é o segredo para essa vitalidade toda, essa memória boa. A senhora não usa óculos, eu estou com 28 anos, já uso óculos. Me conta aí. Olha, nós estamos aqui no mundo, pela graça de Deus. Então, a resposta que eu tenho é dar, graças a Deus. Tá, olha, quem está... Estou com essa idade. Que bom. Eu me sinto. Quem está de olho aqui nessa entrevista, que nossa colega, Rafaela Marquezine. Rafaela, vem pra cá, você também está impressionada, assim como eu. É, eu estava ali no cantinho do World Sport, falei, ela é linda, a senhora é linda, Dona Lurdinha. E é uma lição de vida, porque tem muita gente que é da nossa idade e está reclamando da vida. Não é? Agora, ela me contou, sabe, que ela é do Pará e já comeu muito pato no Tucupi, né? Claro. Muita açaí, Dona Lurdinha. Açaí, tacacá. A senhora cozinha bem? Olha. Gosta de cozinhar? Eu faço o possível de sair uma comida boa. Agora, as pessoas que comem, que podem dizer se eu cozinho bem. A acompanhante deve saber, né? Francisca, e aí, Francisca, conta pra gente. Ela cozinha bem e ela gosta muito de inventar. Ela está sempre fazendo coisas novas. Um tempero diferente, uma comida diferente. Ela gosta de variar, sempre. Uma pergunta, a senhora tem algum segredo na culinária, por exemplo, pra vitalidade, manter essa vitalidade de corpo e mente? Alguma coisa que a senhora coma ou que a senhora não coma? Algum segredinho que a senhora pode passar pra gente? Não. Segredo? Tinha uma música que dizia, segredo é pra quatro parentes. Mas eu vou dizer, o segredo é o amor, fazer tudo com amor. Não é reclame. Tudo que você quiser. Mas a senhora come de tudo? Por exemplo, no café da manhã, o que a senhora gosta de comer? O trivial, né? Café com leite, pão, queijo, fruta. Mas tudo com moderação. Moderação é a palavra-chave, né? Eu acho que eu vou ver a dona Lurdinha fazendo esporte radical daqui a pouco. Tá vendo? Convidar aí pro novo esporte, estação esporte. Aí de manhã, a senhora vai pra aula de inglês, né? Desculpa, pra aula de informática, né? Mostramos aqui na reportagem. Depois volta pro almoço e no almoço. Come o quê? Olha, no geral, eu gosto mais de frango do que de carne. Mas gosto de carne também. Mas a minha preferência é frango e verduras. E a senhora pratica alguma atividade física até hoje? Eu vi que a senhora caminha na rua como ninguém. Pratica alguma coisa mais de atividade física? Dá uma caminhada de vez em quando. Quando eu acordo, quer dizer, quando eu abro os olhos, aí eu faço exercício. Costumo fazer a bicicleta. Na cama ainda? Na cama, faço os braços pra circulação. Sim, alongamento, né? Os dedos também pra circulação, né? E depois no quarto eu vou a caminhada pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Até não cansar. Porque o pior de tudo na minha idade é o cansaço. Quando eu sinto que vou cansar... Chega. Aí eu paro. Agora não é possível, né? Tem que ter algum segredo. 100 anos, dessa forma. É viver sem pensar também demais nas coisas ruins, né? Vê que a cabeça tem que estar sempre lá em cima. Alto astral, né, dona Lurdinha? Olha, eu faço como obrigação palavra cruzada. Oi, tá vendo? Antes de deitar, eu digo, tem que fazer minha obrigação. Faço a palavra cruzada. E tudo que aconteceu durante o dia, eu vou escrevendo. Tem o diário. As menores coisas, né? Então isso também ajuda. E gosto muito de ler. Agora eu tenho que perguntar, desculpa, eu vou invadir. A senhora já fumou alguma vez na sua vida? Fumou, já bebeu? Porque tanta gente fuma, bebe, isso faz mal à saúde. É. Quando eu era mocinha, experimentei. Botei o cigarro na boca. O cigarro ficou todo molhado. Não gostou, graças a Deus. Não era possível gostar. Não era possível gostar. Que bom. Seu neto mora no Rio de Janeiro, né? A senhora mandou uma mensagem. Conversa com ele sempre pela internet? Pode sempre eu converso com ele. Toda noite, mas não é pela internet. Eu passo o telefone. Como é que diz? Beija, vozinha. Eu já beijou o meu netinho. Como é que é o nome dele? É Guilherme Augusto. Guilherme Augusto. Beleza. Dona Lurdinha, parabéns pela força, pela vitalidade. É uma lição de vida pra gente. Pra todos nós. Pessoal que está assistindo a gente. A senhora quer dar alguma mensagem aí pro pessoal que está assistindo e quer chegar longe assim, igual a senhora? Olha, eu desejo que todos cheguem com a ânsia de fazer alguma coisa, de viver. De viver, porque eu nunca pensei que fosse ter a felicidade que vocês estão me proporcionando e o carinho, a atenção, vale a pena. A senhora merece muito mais, né? É um prazer todo nosso recebê-la aqui. Obrigado por ter vindo, Francisca. Obrigado. Continua aí cuidando. Dona Lurdinha, viu? Obrigado por ter terem vindo. Obrigado a vocês, a todos da equipe, a Gazeta. Imagina, a casa é sua, volte mais vezes. Volte mais vezes. Rafael, tá quase na hora, né? Tá quase na hora. Vai lá pro estúdio. Você tá me esperando, tem que sair correndo, né? Um beijo pra vocês. Obrigado, Rafa. Vai com Deus. Gente, um abraço. Até amanhã, meio-dia, hein? Tchau, tchau. Muito obrigado.